André Ventura informou Luís Montenegro que recusa as negociações do Orçamento do Estado. O líder do Chega acusa o Primeiro-Ministro de ser o responsável, pelo fim das negociações, por tocar correspondência com Pedro Nuno Santos. Não há caminho para a viabilização, foram as palavras escolhidas por André Ventura na carta enviada ao Primeiro-Ministro a informar que recusa as negociações do Orçamento do Estado para 2025. A notícia é avançada pela SIC, que apurou que o presidente do Chega enviou uma carta em nome pessoal para Luís Montenegro a referir o que considera ser uma traição do PSD e do Governo. André Ventura justificou a decisão com a alegada existência de negociações secretas entre o PSD e o PS, que para o líder do Chega é uma traição ao eleitorado de direita e a quem acreditava num fim do ciclo de governação socialista. André Ventura acusa Luís Montenegro de ser o responsável pelo fim das negociações. O deputado já tinha referido na sexta-feira uma retirada das negociações para o Orçamento do Estado para 2025 ao falar num provável voto contra o documento apresentado pelo PSD e o CDS. Segundo a SIC, o líder do Chega acusou ainda o Governo de mentir ao garantir que não havia negociações em curso. Após ter vindo a público a informação de que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos estariam a trocar correspondência de forma a viabilizar o Orçamento do Estado, Ventura expressou que o partido de extrema-direita não negocia nem com mentirosos nem com traidores.